Só com o cupom FBUTECO você ganha até 100 reais de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Só que o mata-mata vai te levando. E você foi levando. Quando ele estava sem andando pro Páscoa Sul-Americana, põe molecada com o universitário, passou. Opa, vamos com o Nilce. Já põe alguns titulares. Ô, passei. Cara, eu tô aí assim com o jogo do título. Vambora. Vou lá, atento. Passa essa vergonha que foi o segundo jogo lá em La Plata. Agora você tá a três jogos de um título. Mata-mata é isso. Só que o ano é muito ruim. É um ano muito de problema. E o que fala? Eu li isso ontem. Eu odeio ler as coisas e não lembrar de onde que eu li e não dar os créditos. Coisa de Twitter, cara. Mas dizendo que... Era uma informação dizendo que quando o São Paulo faz o convite ao Dorival... Não sei se você tem essa informação. O Dorival, os agentes do Dorival procuram o Corinthians e falam... O São Paulo procurou a prioridade de vocês. Porque na cabeça do Dorival o elenco do Corinthians era melhor pra trabalhar. Vocês querem? Não, estamos felizes com o Lázaro. Isso é verdade? É, é isso. E assim, aquele erro de efetivar o Lázaro em novembro do ano passado é o primeiro. Quando você cai pro Ituano no Paulista, dentro de casa, nos pênaltis, o Corinthians já tratou aquilo como se fosse normal. Não era normal. O grupo tinha quatro times. Corinthians e mais três. Os três do grupo do Corinthians, naquele regulamento meio estranho do Paulista, os três lutavam contra o rebaixamento. Na última rodada, os três poderiam cair e os três classificar. Porque alguém tinha que classificar. Um tinha que ir. Ou seja, o Ituano podia ter caído. Não caiu. Ele foi pra disputar o Corinthians. Não caiu porque meteu 3x0 no Santos naquele jogo da vergonha. Isso. Que era pra demitir o Odair ali. Exatamente. Aí o Santos, aí o Ituano vai jogar com o Corinthians, segura o empate. O Corinthians mal já, jogando nada. Ganha nos pênaltis. Na segunda-feira, a diretoria do Corinthians trata como se fosse normal. Você tinha 25 dias pela frente, o Dorival livre no mercado. Você não vai atrás. Ele faz 25 dias, que era uma pré-temporada. Dá três jogos, manda o Lázaro embora. Vê se é normal um negócio desse. E aí, quando tentaram ligar pro Dorival, que aí entra a história, já era tarde porque o Cazares estava em Floripa assinando o contrato. O Corinthians ainda começando a negociação. Ah, eles chegaram a ligar. Chegaram. Nesse momento, sim. Além de ter acontecido... Depois de mandar o Lázaro embora. Porque no desespero ligaram. Falou, ó, eu tô em Floripa. O Cazares tá aqui comigo no hotel. Tô me assinando. Ele tá indo pro São Paulo. E aí o Corinthians começa a ir a cuca, não sei o que tal.